E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Vinicius e você está no 3dangelmasters. No vídeo de hoje vamos ensinar a fazer algo que você já pediram faz tempo, essas basezinhas aqui ó, de EVA, certo? Essas basezinhas de EVA são bem simples de fazer, são bem fáceis e quebram um gado danado pra você vai usar as miniaturas de papel que a gente já ensinou em outro vídeo como fazer, certo? Você já viram algumas fotos nossas no Instagram, essas bases aqui, essas bases você encontra aqui no Brasil, tem algumas lojas especializadas em material de jogo de tabuleiro e tudo, que vendem essas bases, mas dependendo do local onde você mora, nem compensa comprar, porque sai, o fete sai muito mais caro do que o valor das bases, são bem baratinhas, coisa de 20 centavos, em centavos, coisa assim, certo? Mas, por exemplo, no nosso caso aqui nem compensa comprar, eu acabei comprando essa daqui da China, certo? E que veio o frete grátis na época e o preço até é bem razoável, certo? Mas essas aqui de EVA, é lógico que você tiver EVA, você compra, conta no quilo, inclusive, sai muito barato, né? No caso eu comprei, o que eu comprei são 12 reais, a folha de EVA, que dá pra fazer muita coisa, por exemplo, dá pra fazer essas aqui, tamanho médio, essas aqui, um pouquinho maior, e tem outros maiores que eu acabei fazendo. Mas vamos lá, pra o que você vai precisar. Obviamente, você vai precisar da folha de EVA, eu já tenho aqui cortada, tem um pedacinho, eu vou cortar esse outro pedaço aqui, porque eu vou precisar, ó, dessa parte mais grossa aqui. Essa folha aqui de EVA, é uma folha de 6 milímetros, é uma das maiores que eu achei, certo? Por que que eu vou precisar de uma grande, tão grande assim? Porque eu vou precisar fazer um furo aqui, ó, no meio, um cortezinho, pra que eu possa encaixar a minha, a minha tola de papel, e ela possa ficar bem encaixada, vai ficar, ó, isso aí, largura aqui, dá pra usar bem, bem bacana. Vou precisar de uma régua, com polegadas, de metal de preferência, preferencialmente de metal, ou melhor, que seja de metal, né? Porque se você usar de plástico, de madeira, vai acabar, é, quebrando, cortando aqui a, 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 a régua aí, acaba ficando inútil depois. Você vai precisar de um, lápis marcador, uma caneta marcadora, de preferência amarela, verde, florescente, uma cor bem chamativa, pra, ou branca, pra gerar um contraste aqui na, na folha de EVA, no caso, se for preta, né? Ou de outra cor que você vier a comprar, ok? Vou precisar também, de um estilete, certo? Ou então, a ferramenta zinha que eu fiz no outro vídeo, vou mostrar pra vocês, pra fazer o corte da folha. Eu vou mostrar como é que faz, usando a vela de sete dias, do seu santo de preferência aí, se precisar. E pro final, pra dar um acabamento, uma lixa, pode ser, qualquer tipo de lixa, mais grossa que você tiver, de metal, de madeira, que seja, mas é mais grossa que você conseguir, ok? Muito bem, vamos lá. Inicialmente, você vai usar a sua régua, certo? de polegadas, e a folha, de EVA, que você for cortar, certo? Você vai medir, certo? Aqui, uma polegada. Vai dar pra ver direito aí pra vocês, não é que pra mim tá legal. Então, você mede uma polegada, aqui, vou fazer o corte. Vamos acender a vela pro santo aqui, só cuidado, ó, acerta a minha esquerda, cuidado pra não se queimar, certo? Então, sempre, se você for menor de idade, chame um adulto pra te ajudar nessa parte, certo? Vela acesa. Vamos fazer. Vamos pegar o estilete, ou estilete, ou aquelas ferramentas que a gente usou, esquentar na chama da vela e fazer os cortes. Vamos lá. Você esquenta? Eu corto aqui, nem manteiga. Bem fácil. O corte tá, não tá bem reto, reto não. Mas, a gente vai aparar mais pra frente. Aí, ó, a gente vai usar isso aqui pra cavar o buraco que a gente vai utilizar para a miniatura. Bem no meio. Aí, aqui, a gente vê. Tá legal encaixa. Feito aqui, vamos dar um acabamento. Pronto, agora com a lixa, a gente dá um acabamento. Ainda vale mais um acabamentozinho aqui, mais uma lixada, mas tá legal pra usar. Pronto. Você pode pintar também de outras cores, aí você vai usar só tinta e tudo, tinta pra artesanato mesmo. E, tá aí. Uma basezinha de EVA. Bem fácil, bem simples de fazer. E, que você pode usar para as suas miniaturas de papel. Coisa bem baratinha mesmo, certo? Aqui você vai, se você depende da quantidade de EVA, você vai gastar, junto com o material aqui, coisa de menos de 20 reais pra você fazer tudo, entendeu? Se você curtiu, você gostou do vídeo, vá dar aquele joinha aqui, daquela curtida. Assina o canal, comenta também. Partida com seus colegas. Nos siga nas redes sociais também, que estão passando por aqui, certo? E, que lá tem coisas bacanas, novidades, né? Sempre que sai vídeo novo, sai coisa lá também. Se você clicar no sininho aqui também, quando sair vídeo novo, você recebe. E, deixa aí nos comentários outros tutoriais, outras coisas que você quer ver e tal. No nosso Instagram, eu sempre tô postando nossas missas de jogo. As minhas, as do KF, a do Sanogi, as que a gente joga juntos também. Lá você tem algumas coisas legais. Se tiver alguma coisa que te interesse, poste aí nos comentários. Poste lá no Instagram também, que a gente prepara um tutorial pra vocês, beleza? Valeu pessoal, até a próxima.